Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR com os destaques da semana na Universidade. A PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, está ofertando bolsa para os estudantes interessados em integrar a equipe de divulgação da próxima reunião anual da SBPC. A carga horária semanal é de 20 horas, com remuneração mensal de R$ 1.000. Podem concorrer à vaga estudantes da UFPR, matriculados nos cursos de Artes Visuais, Produção Cultural, Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda e Design Gráfico. Para se candidatar, basta enviar a documentação solicitada até 27 de novembro para o e-mail proec.ufpr.br com o assunto Bolsista SBPC. O link do edital completo você encontra logo aqui embaixo. Começou o Negritude UFPR. O evento conta com atividades desenvolvidas pelos estudantes e profissionais negros da Universidade que procuram debater questões raciais. As primeiras ações já começaram com a Marcha do Orgulho Crespo, no último sábado, na Praça Santos Andrade, em frente ao nosso prédio histórico. Muito mais ainda está por vir. Para conferir a programação, acesse o Instagram da Superintendência de Políticas Afirmativas e Diversidade, aqui no QR Code. O Coro e o Madrigal da UFPR fecham a temporada de concertos de 2022. As apresentações marcam também a aposentadoria do maestro Álvaro Nadoni, à frente do grupo desde 1988. As apresentações serão nos dias 17, 18 e 19 de novembro, às 8h30 da noite, no Teatro da Reitoria. Um dos destaques da apresentação é a música Um Pai Nosso, que foi composta por um dos integrantes do Madrigal, especialmente para a ocasião. A entrada é franca, com colaboração opcional de Um Leite Longa Vida. Agradecemos ao maestro por tantos anos de contribuição para a música aqui na nossa Universidade. Gestantes e acompanhantes poderão realizar curso gratuito, com foco na qualidade de vida para as mamães no pré e pós-parto. A atividade é desenvolvida na matéria de saúde da mulher e do homem, no curso de fisioterapia, e tem início da sua programação no dia 28 de novembro. Serão quatro encontros que reunirão temas como massagens para alívio de dores e até mesmo técnicas de relaxamento e amamentação. Todas as aulas serão no Campus Botânico e as vagas serão divididas em duas turmas, umas nas segundas, às 10h30 da manhã, e outra nas quartas, às 3h30 da tarde. As inscrições para a participação do curso estão sendo realizadas pelo WhatsApp, por meio do número 41-9954-0694. Na semana passada, aconteceu o terceiro Seminário de Saúde Mental do Casa 4, unidade de saúde responsável pelo bem-estar da comunidade acadêmica da UFPR. Com mesas redondas, palestras e conferências, o evento reuniu estudantes e profissionais da UFPR para pensar a importância de manter a mente saudável no dia a dia, trazendo reflexões sobre temas como inteligência emocional e autocuidado. Você pode conferir como tudo ocorreu pelo link abaixo. As pesquisas na área da saúde raramente dedicam atenção à população afrodescendente no que diz respeito à área da genética. O assunto do episódio mais recente do programa Ciência aborda uma pesquisa importante sobre o tema, no qual está sendo realizado um levantamento sobre as condições de saúde da população quilombola, na comunidade do Feixo e da Restinga, na Lapa, região metropolitana de Curitiba. Acompanhe o trabalho dos pesquisadores e as conclusões até agora no programa completo, disponível aqui no QR Code. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!